Quique em diferentes flores que cante sem cair no chão. Tarefa da semana 5 aí, que é bem simples, mas a galera tá com dificuldade de achar o local. E nesse vídeo eu vou mostrar o local exato e a melhor maneira de pular, vamos lá. E o nosso local exato de pulo é aqui, ó. E daqui mesmo dá pra ver as três flores que a gente vai pular. E a gente vai fazer nessa direção, nesse sentido. Tá beleza? Vamos lá. Vamos pular aqui, a gente já pula aqui, ó. E daqui de cima a gente já consegue ver as três flores que a gente vai usar, nesse sentido aqui, tá? Beleza, vamos lá. E beleza, estamos chegando aqui. E bom, se você estiver de frente pra essa estrutura aqui, ó, você tá no lugar certo. E a gente vai pular nessa direção. E vamos lá, dá um pulo na primeira, dá um toquezinho pra frente pra impulsionar. E da segunda pra terceira, dá um toquezinho pra trás pra ele recuar. Porque uma é mais perto que a outra. E beleza, tá concluída a nossa tarefa. E se por um acaso você chegar a cair da árvore e você não morre, fica tranquilo. Tem tirolesa que você consegue voltar pro mesmo local. E eu espero ter te ajudado, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo, valeu! E até o próximo vídeo, valeu! E até o próximo vídeo, valeu! E até o próximo vídeo, valeu!